Cristo, meu Mestre e meu Senhor Eu te adoro por fé com fervor Rogo que guases meu coração Vem protegê-lo com tua unção E defendê-lo, ó meu guardião Mestre divino, sempre senti Meu coração dependente de ti Bom fundamento, dá-lhe Senhor Dá-lhe firmeza, virtude e valor E fortaleça, ó meu protetor Vale profundo, cheio de mar É este mundo, ó Rei divinal Só tua força podes manter Santo e puro na graça, meu ser Sempre seguro, com fé e poder Mestre piedoso, com tua mão Faz e perfeito o meu coração Santo, adoroso em ti servir Sempre voltando aos bens do porvir Mestre amado Desejo te ouvir Mestre adoro Mestre vai-lhe Obrigado.